Vá para o mundo, vá para o mundo em cima, vamo lá, energia, energia! Despreta para o novo amanhecer E assim gravar Se alunirar a história Azul e branco São as flores Vidas no meu pavilhão De brastados O futuro se constrói Sou acadêmico Genite-herói Despreta para o novo amanhecer Vamos com Deus, Niterói Deus abençoe a nossa escola Chegou o nosso encranco de Niterói Ao abençoar Humildemente É comigo mesmo Volta, Niterói O morro, o morro, o morro O morro, o morro, o morro É comigo mesmo Niterói O morro, o morro, o morro É o meu memória Entre a estrela brilhar O morro do mundo é 3,5 Que lindo Niterói O morro, o morro, o morro É o meu memória O morro, o morro É o milenco O morro, o morro É o meu memória Sou a manha da animóia Toda sirene Toda sirene Toda sirene Chegou, Niterói Chegou, Niterói Venha por lá Ou o abacador Meu prazer é meu desejo Ajuda nossa perna e guarda para Eu vejo nossa cara Um orgulho, muito sorriso Vindo de quem diga a fantasia O livro que já cria Para a nossa mente Pestejando, pestejando Pestejando o corretor Com tudo na sua mente Marilona agora me chega a nossa mente Pois nunca sentia Eleva a tristeza ao canal Alver a toda a passar E a confeição, a confeição Lá com os antes e por nós A batalha de confédio a todos Repete a minha filha Eleva a tristeza ao canal Alver a toda a passar E a confeição Vem de quem diga a vida Lá com os antes e por nós A batalha de confédio a todos Nem mais de sempre Nem mais de sempre A com a ofensa de Deus E a sua intenção De louça e paixão Quem foi Nós solteiria Que maluco foi Só na presa No céu Vem de estas Libras O companheiro اء do Jean O companheiro O companheiro As ocorres fighter A batalha de confesse Em outros A batalha de confesse O companheiro O companheiro Eleva a tristeza Mundial química Eram Division o companheiro advent Azer Foi 41 Vem ao lado de trás, vá para cá do seu ser, seu prazer é meu desejo. Ação de nossa terra em volta a glória, desvenciam com essa cara, com orgulho. Muito sorriso De quem tem das fantasias Do meu corpo já cria Para a nossa querida Estejando Estejando no Corito Conto no verso do barreto Na minha lagoa de cheiro Nossa rei Olha o Cacim Solução É o Cacim É a Conceição Me deita viva Muitos anos e mamães Cada terra é de confete O amor transformou Olha o Cacim É o Cacim Amém. Amém.